Olá, meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar a relação entre a análise gráfica e análise quantitativa. Muitos traders iniciantes, principalmente pessoas que começaram estudando análise gráfica, elas têm uma certa dificuldade no início, porque geralmente elas fazem algum curso ou estudam algum material por conta própria na internet e aprendem uma série de padrões gráficos, elas aprendem sobre candlesticks, aprendem sobre tipos diferentes de candles, e aí quando elas vão operar, vão trazer esse conhecimento e operar isso no mercado, elas perdem dinheiro. A pessoa aprendeu, por exemplo, que o ombro, cabeça-ombro é um padrão gráfico de reversão. E aí, quando elas se deparam com um padrão desse, ela monta sua posição e ela é estopada. E aí aparece o padrão de novo, ela monta novamente sua posição e ela é estopada novamente. E a terceira vez seguida, ela estopa. E aí ela não entende o que está acontecendo, porque apareceu ali padrão igualzinho do livro, ela entrou e foi estopada, apareceu de novo, entrou e foi estopada, e aquilo ali se repetiu. E aí ela encontra outros padrões, outras figuras, outros candles, e ela entra naquela operação, ela acha que vai dar lucro e é estopada sucessivamente várias vezes. O que elas não entendem é que cada ativo funciona de forma diferente. E cada ativo também funciona de forma diferente em tempos gráficos diferentes. Então, um padrão que funciona muito bem em ações, por exemplo, pode performar de forma péssima no índice futuro. E pode funcionar bem no dólar futuro, por exemplo. Ou então, um determinado padrão, seja de candlestick, seja uma figura gráfica, ou seja até mesmo um setup específico, pode performar muito bem no tempo gráfico de uma hora, mas se ela tentar operar aquele mesmo padrão, o mesmo setup, no gráfico de cinco minutos, pode performar pessimamente, pode ser altamente perdedor. E falta essa sensibilidade para discernir esse tipo de coisa. Ela, no início, né, ela lê no livro que o padrão funcionar, ela acha que funciona para qualquer ativo em qualquer tempo gráfico, o que não é verdade. O trader profissional, o trader gráfico, tá? Com o tempo, ele vai desenvolvendo um feeling e vai reconhecendo qual tipo de padrão funciona melhor, qual tipo de gráfico se encaixa melhor com qual tipo de padrão, tá? O gráfico de qual ativo, em qual tempo gráfico, em que aquele padrão, ele é mais lucrativo. E aí ele vai desenvolver esse feeling e ele já sabe, ó, eu não vou operar esse engolfo com esse ativo, porque engolfo nesse ativo não funciona. Já tomei stop várias vezes e sei por experiência própria que não funciona, tá? O que esse trader, ele desenvolveu, na verdade, foi uma memória de um histórico que ele vivenciou. Não necessariamente a gente precisa tomar todos esses tops, tomar todo esse prejuízo para aprender isso. O que a gente pode fazer é o famoso backtest. O backtest hoje é essencial, indispensável para se conseguir bons resultados, resultados com consistência na bolsa de valores. A pessoa pode fazer esse backtest na mão mesmo, ela pode desenvolver um algoritmo para fazer um backtest. Em cima desse backtest, ela tira uma estatística do que funciona e do que não funciona para aquele ativo, para aquele tempo gráfico, tá? E isso nada mais é do que a análise quantitativa. Quando você mede, transforma tudo aquilo em números e calcula estatística em cima daquilo, e usa essa estatística, essa probabilidade a seu favor, é isso que você está fazendo na análise estatística. E um dos maiores exemplos de alguém que fez essa análise quantitativa em cima da análise técnica foi um americano chamado Thomas Bukowski. E existe esse site aqui, ele lançou alguns livros, mas eu não vou nem falar dos livros dele não, vou falar desse site aqui, ó, thepatternsite.com. É um site gratuito, tá? Com o material do Thomas Bukowski, onde ele analisou durante décadas o mercado americano e ele simplesmente anotou e testou centenas de setups, centenas de padrões de figuras gráficas, de candlestick e levantou a estatística de cada uma delas, detalhadamente, durante décadas. Então, aqui é a página inicial, né? Vamos ver alguns exemplos. A gente pode clicar aqui, por exemplo, vou pegar aqui, ó, chart patterns, padrões gráficos, e aqui embaixo nós temos uma lista gigantesca de padrões, ok? Todos aqui são padrões, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, gaps. Ok, gaps. Tá, aqui é um setup de fechamento de gap. Aqui nós temos uma figura com um desenho de setup, Então, nós podemos ver aqui, abriu um gap e ele está esperando que o gap seja fechado. Então, aqui embaixo você tem as estatísticas. Percentual de gaps de alta que fecharam dentro de uma semana. Existem vários tipos de gap, né? Para os gaps diárias, 88% desses gaps fecharam. Gaps de rompimento, apenas 1%. Gaps de continuação, apenas 8%. Gaps de exaustão, 58%. E embaixo as estatísticas para gaps de baixa. Área 92, rompimento 1, continuação 14, exaustão 67%. Bom, baseado nessa estatística, o que a gente já sabe? Que é muito melhor operar fechamento de gaps diária, ok? Tanto na alta quanto no abaixo, quanto qualquer outro tipo de gap. Então, em cima dessa estatística, a gente pode maximizar os nossos ganhos, nossa probabilidade de ganho. A gente está usando a estatística a nosso favor, ok? Todos esses outros gaps aqui, não vale a pena operar. Esse aqui é 67%, talvez esse aqui operaria. Apenas para ter uma quantidade maior de sinais. Ou então você pode deixar de lado e operar só os gaps diárias, ok? O iniciante, ele não sabe disso. Ele, se por acaso ele leu em algum lugar que todo gap vai ser fechado, ele vê o gap e ele entra na operação contrária esperando fechar, tá? Ele não sabe dessa estatística. Então, ele vai entrar em todas essas outras, esses outros tipos de gap aqui que vão dar prejuízo para ele, tá? Então, isso aqui é uma análise quantitativa em cima da análise técnica. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um exemplo de Kendall Stick. Vamos clicar aqui Kendall Stick. Aqui a gente tem uma lista de padrões de Kendall Stick. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Engolfo de baixa. Aqui nós temos um desenho, o que é um engolfo de baixa. Olha a estatística. Teste de performance. Uma reversão baixista, 79% das vezes. Então, como reversão baixista, ele funcionou 79% das vezes. E tem outros detalhes aqui. Na verdade, tem uma série de detalhes aqui sobre esse padrão, ok? Aqui dá para vocês brincarem, navegarem aqui e verem todos os padrões, tá? Quando a gente faz isso, eu posso falar de experiência própria. Foi a estatística que mudou completamente os meus resultados na bolsa. Quando a gente tem um histórico, quando a gente levanta estatística e usa essa probabilidade a nosso favor, nosso resultado é completamente diferente. Bom, eu posso pegar esse resultado e operar aqui no Brasil? É aí que tá. Não. Por quê? Porque esse aqui é um resultado de um backtest feito em ações americanas, tá? Para você saber como operar o mercado aqui, você tem que fazer esse backtest no mercado. Você opera o quê? Você opera em índice? Ok. Qual que é o tempo gráfico? Cinco minutos? Uma hora? Ou você opera ações? Gráfico diário? Então, você pega aquele padrão que você gosta de operar, você levanta uma estatística daquilo, faz um levantamento daquelas operações. Em cima daquilo, você sabe se vale a pena continuar operando aquilo ou não. Porque cada mercado se comporta de forma diferente, como eu disse no início, ok? Mas é interessante como que isso daqui revoluciona a análise técnica sozinha. Porque a análise técnica é o camarada lendo um livro lá que existe o padrão e acha que o padrão vai funcionar 100% das vezes. E não é assim, não é verdade, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado a ampliar seus horizontes a respeito da análise técnica e da análise quantitativa. E se você gostou do vídeo, peço que curta, se inscreva no canal e até mais.